O Departamento de Pesquisas do Grupo Unis divulgou o índice de cesta básica de Varginha. É a primeira vez desde quando começou a ser feito que o comprometimento da renda do salário mínimo ultrapassou os 60%. Oi Débora e olá também para você que está nos acompanhando no EPTV2. Os números vêm traduzir na verdade o que o consumidor já tem sentido há muito tempo e pesado bastante no seu bolso. Segundo a pesquisa de preço médio da cesta básica em Varginha, pela primeira vez desde que o levantamento começou, o consumidor está pagando mais de 60% do salário mínimo líquido para comprar a cesta básica. Acompanhe comigo aí a série histórica. Em janeiro de 2019, a cesta básica representava 43,2% do salário mínimo. Em janeiro de 2020, 44,46%. Em janeiro de 2021, 52,82%. E em janeiro do ano passado, 2022, 56,28%. Para comentar esses dados e outros mais, do meu lado aqui está o professor de Economia da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, Fernando Pereira Batista. Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco. Como analisar essa conjuntura? Tudo bom, Lucas? Então, o que a gente tem visto é que nesses últimos anos, uma perda de poder de compra em cima do salário mínimo. Diversos itens da cesta básica vêm aumentando os seus preços nos últimos anos. Em particular, itens básicos consumidos pelos trabalhadores. Principalmente a cesta básica, a alimentação, mas também itens de vestuário, de transporte e de educação e saúde. Como fazer? Como é possível equilibrar essa conta? Essa é uma pergunta difícil, Lucas, porque tem havido sempre uma desvalorização do salário mínimo, da renda do trabalhador. Isso tem sido feito basicamente por conta de uma decisão política, de não atualizar os valores do salário mínimo conforme os preços dos itens básicos vêm crescendo. E o resultado, então, tem sido essa perda de poder de compra. Isso foi intensificado bastante nos últimos anos, conforme a série histórica mostrou. Principalmente por conta da crise que a gente teve na pandemia, da desarticulação da cadeia produtiva e da inflação, principalmente dos alimentos, que tem ocorrido em uma cadeia global. Resultado, então, é essa perda do poder de compra do salário mínimo aqui fixado. Tá certo, Fernando. Já a gente volta a conversar. Queria mostrar agora mais alguns outros dados. O portal de notícias G1 fez uma comparação entre a evolução da renda média do brasileiro e a inflação dos alimentos nos últimos três anos. Veja comigo aí no quadro. Enquanto a renda média nacional subiu 19,7%, nos últimos três anos os alimentos encareceram 41,5%. Fernando, situação que deixa todo mundo muito apreensivo. Sim, Lucas. Só para ter uma referência, segundo a Constituição Federal, o salário mínimo deveria ser uma renda suficiente para cobrir os gastos de uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. E isso deveria ser suficiente para cumprir gastos não só de alimentação, como moradia, educação, saúde, transporte. Ou seja, está muito longe do que efetivamente um salário mínimo consegue cobrir hoje. Fernando, muito obrigado pelas suas informações e explicações. Para você, então, uma boa tarde. Então é isso, Débora. Situação que a gente não quer ver, mas infelizmente é a realidade de todos os sul-mineiros, né? A pesquisa é varginhense, mas a gente sabe que essa também é uma dificuldade vivida por muitas pessoas. Lucas Magalhães para o EPTV2. E aí E aí E aí E